A gente se conhece já faz um tempo Eu fiquei ansioso para te falar Eu sei que eu sou teu melhor amigo Mas de ficar comigo eu quero namorar Eu quero namorar com você Eu quero dividir contigo o meu dia A luz da minha vida és o meu viver Vou do meu jardim, perola querida Vem aqui brincar, brincar aqui comigo Nessa brincadeira vamos nos amar Quero teu amor, eu quero teu chamego Quero ser teu nego até o sol raiar Vem aqui brincar, brincar aqui comigo Nessa brincadeira vamos nos amar Quero teu amor, quero teu chamego Quero ser teu nego até o sol raiar Brincadeira de amar De maçã no mato, de brinjalins A gente se conhece já faz um tempo Fiquei ansioso para te falar Eu sei que eu sou teu melhor amigo Mas de ficar comigo eu quero namorar Eu quero namorar com você Quero dividir contigo o meu dia A luz da minha vida és o meu viver Vou do meu jardim, perola querida Vem aqui brincar, brincar aqui comigo Nessa brincadeira vamos nos amar Quero teu amor, eu quero teu chamego Quero ser teu nego até o sol raiar Vem aqui brincar, brincar aqui comigo Nessa brincadeira vamos nos amar Quero teu amor, eu quero teu chamego Quero ser teu nego até o sol raiar Nesse carnaval vem brincar com a gente Vem curtir o novo sonho de Marcelo Matos E assim, nas esquinas de Coimbra que tudo acontece Você tá de repente tirando o som Tocando a viola e passa aquele monumento Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Foi de repente a gente mal se conhecia Mas a troca de olhares era intenso Eu percebia É lá de Sampa, eu de Recife Vê que onda esse destino E todo dia me ia pronta Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Eu tava lá tirando o som na minha viola E percebi o monumento que estava em minha volta Era um metro e oitenta de morena Muito linda e interessante Parecia de cinema Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Fomos andando pela rua sem destino O clima foi esquentando e a conversa evoluindo Fui deixar ela bem pertinho de sua casa Dei um beijo bem gostoso na boquinha dessa gata Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Foi de repente a gente mal se conhecia Mas a troca de olhares era intensa Eu percebia Ela de Sampa, eu de Recife Vê que onda esse destino E todo dia me ia pronta Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Eu tava lá tirando som na minha viola E percebi o monumento que estava em minha volta Era um metro e oitenta de morena Muito linda, interessante, parecia de cinema Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Fomos andando pela rua sem destino O clima foi esquentando e a conversa evoluindo Fui deixar ela bem pertinho de sua casa Dei um beijo bem gostoso na boquinha dessa gata Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Olha que eu dei um beijo nela E ela me beijou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Foi na esquina de Coimbra que essa história começou Eu fui embora meu amor chorou Eu fui embora meu amor chorou Eu fui embora meu amor chorou Eu vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor No tic-tic-tac do meu coração Renascerá No tic-tic-tac do meu coração Renascerá Fazer mil poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer Quero me aquecer e sentir o seu calor Amor Amor Eu quero te namorar Amor Eu quero te enamorar Amor Amor Eu quero te namorar Amor Amor Eu quero te namorar 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 Amor Gostaria de aproveitar esse momento E mandar um abraço especial Pra o cantor e compositor Netinho Lá da Bahia Fez essa obra-prima Pra cantarmos hoje Oh Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande, alta estral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo A noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha Do sol Sai do chão Tudo começou Há um tempo Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais No coração No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande, alta estral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo A noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande, alta estral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo A noite passar A noite passar Eu e você Na ilha do sol 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 Valeu Valeu Quando o vento Quando o vento bater no seu cabelo E espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar Ele vai me encontrar Esperando Que o destino revele Enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Oh, 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 aquele grito que era preso na garganta Se transformou E a nossa vibração é tanta Cante comigo Pra dizer pra todo mundo Que esse nosso amor É o bicho, é o bicho Vou te devorar Pro cor de leu sou É o bicho, é o bicho Vou te devorar Pro cor de leu sou Quando o vento bater no seu cabelo E espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar Esperando Que o destino revele Enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Oh, 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 aquele grito que era preso na garganta Se transformou E a nossa vibração é tanta Cante comigo Pra dizer pra todo mundo Que esse nosso amor É o bicho, é o bicho Vou te devorar Pro cor de leu sou É o bicho, é o bicho Vou te devorar Pro cor de leu sou Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Oh, 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 aquele grito que era preso na garganta Se transformou E a nossa vibração é tanta Cante comigo Cante comigo pra dizer pra todo mundo Show Show Nesse carnaval quero ver você frevando ao som de Pernambuco Simbora gente Um diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira marcando zoeira no meio da praça Quebrando vidraças isso não se faz Um diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira marcando zoeira no meio da praça Quebrando vidraças isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez sedento, atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando Total Que loura bonita fazendo de água no meu carnaval Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez sedento, atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando Total Que loura bonita fazendo de água no meu carnaval Uh! Eu tenho é mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Eu tenho é mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda na praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamo nessa Que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem pressa Que esse frevo é bom demais Eu tenho é mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Eu tenho é mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda na praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamo nessa Que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem pressa, bom demais, 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 oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, adiçando calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, adiçando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, a todo vapor E descambei, passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura que se não caio, me segura que se não caio Me segura que se não caio, me segura que se não caio Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, adiçando calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, adiçando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, a todo vapor E descambei, passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura que se não caio, me segura que se não caio Me segura que se não caio, me segura que se não caio Isso é o frevo de Pernambuco Valeu!